Neste vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode ver stories no Instagram de forma anônima, certo? É muito rápido, é muito fácil. Primeiramente, se eu entrar aqui, por exemplo, no perfil de alguma pessoa e clicar aqui nos stories, vai aparecer para esta pessoa aqui, certo? Que eu estou vendo, no caso, o stories dela. Se ela entrar nas estatísticas deste story aqui, ele vai conseguir, ele ou ela, né? Vai conseguir ver se eu realmente vi a conta que viu, né? No caso, eles vão conseguir ver a conta que viu os stories. Agora, para você driblar isso aí, existem alguns meios, certo? Um deles é você trocar de conta, certo? Para uma conta aí, vamos dizer, uma conta fake. E aí você vê os stories por lá, que ele não vai... Basicamente, você vai ver os stories de forma anônima. A pessoa não vai saber que foi você que viu. Vai ser apenas uma conta de teste lá que você criou, ok? Também existe outra maneira. Então, para isso, a gente vai entrar aqui no nosso navegador. Pode ser qualquer navegador, certo? No caso, o Chrome, Safari, qualquer um mesmo. Você vai clicar aqui na barra de pesquisa e você vai pesquisar View Story deste jeito que eu estou colocando aí na tela. Então, você dá um Enter. E aqui tem vários sites que você pode estar utilizando para você ver os stories totalmente anônimo. Neste caso aqui, não vai mostrar nem o seu perfil, certo? Nem o seu perfil fake. Então, caso você não queira deixar rastro nenhum, é só você entrar em qualquer um desses sites, colocar aqui o Instagram username da pessoa, certo? Então, vamos supor que seja Instagram, certo? Então, eu vou colocar aqui Instagram, que é a conta lá própria do Instagram. Eu dou um search aqui e ele já vai entrar nos stories do Instagram, caso o Instagram tenha postado stories, ok? Mas e aí, você conseguiu ver stories no Instagram de forma anônima? Comenta aí embaixo e também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para você receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal.